Alô galera do Jiu-Jitsu e amantes da arte suave, eu sou o Luciano Jatobá, cego, faixa preta de Jiu-Jitsu primeiro grau. Galera, se inscreve no meu canal do Youtube, Luciano Jatobá Jiu-Jitsu e me siga no Instagram, Luciano.Jatobá. Galera, eu tô com o atleta olímpico, Robson Caetano aqui, que ele faz um trabalho maravilhoso, maravilhoso aqui, de preparação física, na praia, com a galera, muito bom, muito bom, eu tive presente aqui hoje, poxa, nota mil, eu recomendo e gostei de perguntar, Robson, há quanto tempo você faz esse trabalho, de onde surgiu a ideia do trabalho? Antes de mais nada, osse, osse, os amantes das lutas. Olha, começou com uma questão de necessidade pessoal, eu precisava fazer atividade física, e dois amigos me convidaram para vir dar treino aqui na praia, na areia, o Marcelo e o Assad, e fizeram o convite para estar junto com eles trabalhando, fazendo um projeto de futebol, e aí a coisa foi se desenvolvendo e hoje é um trabalho só de qualidade de vida e preparação física. Então, nós estamos aí já desde 2014, 2013, se eu não me engano, então nós estamos quase dez anos de trabalho, de muitas alegrias, muitas alegrias. Vários alunos que já passaram por aqui aprenderam a correr, porque o trabalho é mais de coordenação motora fina, para que você possa desenvolver as suas habilidades em coordenação motora. Então, as pessoas vêm para cá, aprendem a correr, aprendem a caminhar, aprendem a respiração, que é muito importante, e no jiu-jitsu é extremamente importante a respiração, e eles vão, e alçam o voo para voos mais altos, porque aqui eu não indico nada sobre, ah, vamos correr dez, cinco, dez quilômetros, aqui é só treinamento. Muito legal, muito legal. Eu tive um serbano que tem pessoas de várias idades aqui, gente, e a galera cai para dentro, pneu aqui não é enfeite. Aqui é um rala e rola mesmo, aqui é rala mesmo. Então, tipo assim, independente da idade que a pessoa tenha, o esporte nunca é demais, né, Rob? Não, nunca é demais. E eu sempre digo o seguinte, para que você faça o esporte, você tem que ter o primeiro passo. Isso é o mais importante. É dar o primeiro passo para que você comece uma vida com mais saúde. Ter uma vida mais saudável significa você estar em movimento, parado. O corpo não foi feito para isso. Ele foi feito para que você realize movimentos os mais diversos, ele se adapta bem a qualquer trabalho, e aqui nós temos um cuidado muito grande em separar momentos. Você está começando, você vai bem mais devagar, bem mais suave, e a gente vai apertando, vai aumentando a intensidade à medida que o aluno vai se tornando mais experiente aqui dentro do trabalho. Poxa, muito legal, muito legal. Parabéns pelo trabalho. E, galera, esse foi mais um bate-papo com o atleta olímpico Robson Caetano aí. Vai para o canal, muito obrigado aí a todos pela atenção. E obrigado, Robson. Eu que agradeço. Obrigado aí, valeu, guerreiro. Um abraço, carinhoso. Os, tamo junto. Valeu, galera.